Música 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 Vamos escutar então o que a Pro Game ta falando da sua composição A gente sabe que o Queen App joga Ele vai querer ficar cobrando o Summary de vocês Vai fazer o primeiro clear de vocês Depois ele pode querer instagankar Nosso mid game A gente joga o nosso 1-3-1 Usando sempre flex O Lusco nunca toma play no mid Ele consegue clinar bem safe É muito importante que links e lima Vocês voltem sempre o jogo na side Maneira como a Pro Game vai jogar nesse 1-3-1 Vamos escutar agora o time da CNB Conversando ontem do matchup Mas ainda assim é bem influenciado Lembra da nossa regrinha Sempre que a gente vai perdido lembra da regrinha Beleza? Não é pra ficar perdido Lembra da regrinha e a gente começa a fazer As coisas em volta dessa regrinha Beleza? Vou fazer o corta por aqui no primeiro B E a gente só mete o loco aqui 2v2 vai ser acho que bem de boa Demorou, a gente vai acabar ganhando 2v2 overall Acho que no mid que é o mais vivo Então é isso rapaziada, bom jogo Puxar a todo instante, rápido Então foi bem mal posicionado pelo Lusco E agora chega o Ian pra punir Pois é, vai tentar garantir essa eliminação agora Belíssima entrada, mas ao mesmo tempo Resposta rápida do Oz vai ser eliminado Ficou pra trás, não vai ter escapatório E tá lá! Força! Bula de Rokina sai com vida, a situação pode piorar A Pro Game vai perder no membros A CNB reage! Enquanto isso, o Lima vem pela parede Sem dar muita informação pra ter que virar CNB Pro primeiro dragão do jogo Nossa, a vida do Lima Pouquíssima vida A situação dele se complica A sorte é que não tem ninguém dando a cara por ali A Pro Game empurrou bastante a rota inferior Pra evitar O Gopin antes O Gopin antes não recupera a vida Muito pouco não dá problema esse dragão Quase que ele perde um x1 com o Dragão do Oceano Vem descendo também o do Clou São três jogadores da CNB Será que vai ter combate? Não, Pro Game vai desistir Muitos pings do Lima Parecia que eles iam chegar Mas a CNB Nossa, a CNB ainda vai parar pra limpar a visão Antes de terminar o Aralto Aralto utilizado na rota superior Não parece ser tão planejado assim Pelo time da CNB O Yamp tá chegando Pra quem sabe ajudar Vamos ver se esse Aralto vai conseguir dar uma boa cabeçada Lembrando que ainda tem barra em casa Limpa rápido o do Clou, né? Os três usos da espada da arquinha Ele já limpa a rota E aí vem cabeçada com tranquilidade Vai pegar a barricada Isso que é importante 320 de ouro Então já dá uma subida Esse vai ser o trabalho do Aralto Bonificar um pouco mais do Clou Araciado pelo time da CNB Pro Game tá chegando o Lima por ali Seria um 3x3 Ai 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 Será que a equipe da Pro Game vai conseguir Fancyrobo garantido? Agora o Tregão pro CNB A luta já estoura Vai pra cima da equipe da Pro Game Belíssimo rengage Pra cima do Lima Conseguiu aprisionar As correntes certenas Vem pro abate Já consegue o primeiro O ultimate do Lusco pra sair da área Acaba conseguindo sair de pé Mas é double kill Garantido para o Aslan Chegou o resto da Pro Game Mas chegou atrasadíssimo Aí o do Clou persegue Esse posto A CNB roda O Aslan já tá voltando Ele sabe que a Zaya tá sem flash E sem ultimate Engage Entrada mais a equipe da Pro Game Mas olha o re-engage Entendido de contra-ataque FNB pelo lateral Tentando flanco e acabando acertando O ultimate do Lima Mas a entrada do Aslan É impiedosa Pra garantir o abate A Pro Game inverteu Jogou todo mundo Lá na parte de cima Principalmente São três jogadores Pra quem sabe A Pro Game conseguiu a sua primeira torre do jogo A lateral do Aslan Acaba não acertando as correntes Mas só com o que ele acertou Metade da vida foi embora E que vai embora também É a torre do bot Tem quase oito mil de ouro atrás E jogar no escuro Chegou o Ryze Agora eles vão tentar punir o Duclo Pois é Pressão do Lincótico Nesse 2 contra 1 O Duclo já liga o ultimate Pra se distanciar Enquanto isso Muitos tringos já se liberam do Barão Mas eles estão muito longe do objetivo Será? Será? Meu amigo! Quase o Lincótico foi abatido Ainda pode rolar essa eliminação A perseguição que veio logo na sequência O flash é gasto O Duclo tenta Utiliza o cronômetro Pra ganhar um pouco mais de tempo Volta as habilidades Mas não é o suficiente Eles tentaram ganhar tempo pra isso Isso, porque se Barão ficar de graça pra CNB O jogo pode acabar nisso Já vem aí teleportada pro game Eles revem a contestação Que decisão perigosa A CNB abandona o covil Vai sendo agora perseguida Recebendo bastante dano O Linc funciona Será? E agora Yamp? Vai roubar o que você fez de início Será que ele consegue? Vai tentar a entrada Olha o PBO pra brilhar E é garantido! Roubou! O Barão! A CNB faz o lead Sai Volta Pega de novo A CNB tá muito à frente na partida Incrível Agora o retorno da CNB Eles foram Voltaram Saíram do covil Retornaram a batalha Pegaram o Barão E vem sim Pra tentar finalizar o jogo Não nesse avanço Mas um domínio completo Uma grande vantagem Desde o início Será que eles vão querer Agora mesmo? Nossa Olha onde tá O FNB no recal Não conseguiu travar A Leblanc ali do Aslan Então o FNB vai conseguir voltar Caiu o Inibidor Super Minions Caiu o Tier 2 da rota superior também Os Minions chegam na rota inferior Então o trabalho da CNB Em atacar pelas 3 rotas ao mesmo tempo Vai funcionando Vem invadindo O FNB tenta segurar Mas olha o dano que eles colocam Pra cima dessa torre T3 Já vai ter destruição da torre Depois de ter sequência da jogada Mas acabou desistindo Passa um breve recuo A equipe da Pro Game Se divide mais uma vez Enquanto isso O CNB ataca pelo topo É a última torre T3 de pé O Aslan passou por dentro da base Não tem muito como parar O Oz topo com o do Aslan Torre vai abaixo E o Inibidor do topo é o próximo Não tem o que fazer A Pro Gaming Só observa A força da CNB É cabulosíssima nesse momento do jogo Vai cair o Inibidor Super Minions E mais um ponto da partida E agora eles vêm pelo meio Pra tentar chegar nas torres de Nexus Esse é o ponto da partida Pode acabar agora Ainda tem a rota inferior Que a gente tá vendo ali Na tela aí Agora sim Do Klaw e o Aslan destruindo Falta pouco Do Klaw foi pego Tentativa de chegar pelo flanco Pra segundo do Klaw Consegue o abate Mas quer também Mais uma sequência Um pra cada lado Outra vai se estender A CNB tem muito recurso nesse momento Pra cima da Pro Gaming O Barristas no Rio Já funciona A pressão que continua Já que é a torre de Nexus A segunda partida da sequência Mas quem vai cair no primeiro É a Pro Gaming Um após o outro A CNB foca o jogo Eles querem a vitória Não querem saber de abates Eles querem saber de levar o jogo E isso que eles vão fazer A CNB garante a vitória Um jogo rápido Preciso E muito bem controlado Belo jogo da CNB A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE O que é isso?